Canal Batidão Brasil, tocando o que você quer ouvir! DJ Axel, produzindo os melhores sets pra você! Não perde o seu tempo não Não olha pra minha boca não Deixa como tá, se mexer pode bagunçar Não perde o seu tempo não Não vou mergulhar no seu jogo Tipo polícia subindo no morro Tipo bombeiro querendo apagar o fogo Esse é o risco que eu corro Trocar ela por outra, nem morto Não se aproxima não, pode ter acidente Tô anti-traição, bebe, mas eu tô consciente Nunca vai existir a gente, não Não se aproxima não, pode ter acidente Tô anti-traição, bebe, mas eu tô consciente Nunca vai existir a gente Não faz planos pra hoje que já tem dor no meu coração Não vou mergulhar no seu jogo Tipo polícia subindo no morro Tipo polícia subindo no morro Alô senhor, simplesmente romântico Ei, cê viu que eu também sei Vem deixar saudade Tá me querendo mais, agora é tarde Eu terminei, mas você que acabou Eu fui só mais um que amou por dois Que sofreu por três Parabéns, cê conseguiu levar pra casa o troféu de peões Mas que cara lavada Quer escutar ao vivo que eu não sinto mais nada Ontem eu já tinha te esquecido E hoje eu tô igualzinho a ontem De longe eu não quero mais você E de perto parece que tá de longe Ontem eu já tinha te esquecido E hoje eu tô igualzinho a ontem De longe eu não quero mais você E de perto parece que tá de longe Alô senhor, simplesmente romântico Eu fui só mais um que amou por dois Que sofreu por três Alô senhor, simplesmente romântico Ai, que dever essa sem você Juro tentei, impossível te esquecer Saudade de ter você aqui Ganhei uma prisão chamada solidão Depois que resolveu partir Tudo mudou e eu me perdi Nem datas eu nem lembro mais Só as que lembram de nós dois Faz um fixe aí pro nosso amor Investir em você foi o que me quebrou A minha conta é o coração A agência é a cama de nós dois Faz um fixe aí pro nosso amor Investir em você foi o que me quebrou A minha conta é o coração A agência é a cama de nós dois Alô senhor, simplesmente romântico Alô senhor, simplesmente romântico O estado se viu escorraçado Até ontem eu ainda era sua mulher Tô mais perdida que tampa de tapoé Eu dei tudo o que eu tinha, mesmo não tendo nada Celular, topo de linha e os boletos tudo em dia Arrumou uma mala e bagunçou a minha vida Vou jogar pedra no avião Pra ver se bate e volta no seu coração O seu desprezo me tortura Quero você mesmo depois de um pé na bunda Vou jogar pedra no avião Pra ver se bate e volta no seu coração O seu desprezo me tortura Quero você mesmo depois de um pé na bunda Vou jogar pedra no avião Manda 007 Livre do futuro na mesa ao som do amado Estalo se viu escorraçado Manda 007 Olha só quem diria Quem tá bebendo aqui no bar é eu Quem tá ruim e chorando é eu Tá colhendo tudo o que cantou Judiava de mim Judiava de mim Sem ter dó no bichinho Verde gato e sapato do meu coração E pagou douradinho Veja que ironia Tá sentindo tudo o que eu sentia Isso vai passar Mas pode se acostumar Vai levar o tempo Mas o tempo vai curar Isso vai passar Mas pode se acostumar Vai levar o tempo Mas o tempo vai curar Quem com ferro e com ferro E com ferro será ferido Tá batendo o que você fez comigo Manda 007 Olha só quem diria Quem tá bebendo aqui no bar é eu Quem tá ruim e chorando é eu Tá colhendo tudo o que cantou Judiava de mim Judiava de mim Sem ter dó no bichinho Verde gato e sapato do meu coração E pagou douradinho Ele é pirulhinho Eu achei Que sabia fazer falta Mas no amor Nem tudo que vai voltar O nosso final Foi só o começo Pra eu me tocar Que eu não te conheço E vi você fazendo tudo o que achava feio Quer conhecer a sua ex Termina primeiro Sua noite chegou ao fim Certamente não representava nada Pra você esquecer de me superar Bem rapidinho Seu amor chegou ao fim Certamente não representava nada Pra você esquecer de me superar Bem rapidinho Se quer saber o que que é isso foi Foi livramento de um amor ruim Banda 007 Banda 007 Eu achei Que sabia fazer falta Mas no amor Nem tudo que vai volta O nosso final Foi só o começo Desculpa eu me tocar Que eu não te conheço E vi você fazendo tudo o que achava feio Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Para o nosso encontro Meia longe Meia longe Tô aí junto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe que tá disfarçando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não notar E eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Romero Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia longe Tô aí Romero Romero Arrume suas malas Que eu vim Tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me desertar Eu não tô nem aí Deixe o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você Desse cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você Desse cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida Junva Romeo Soul Arrume suas malas Que eu vim Tirar você de vez daqui Errume em�reio Errume suas malas Que eu vim Tirar você de vez daqui E toda noite você some feito só Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, ele sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suave, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suave, gostoso, não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele fecha os olhos porque te ama É pra te pique Aham, aham Tá errado Hoje deveria ser feriado E o começo era pra tá fechar O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubesse o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Os amigos, elogios, doce dados, seus pais Agora você vai embora E quem ficar sempre quem chora Defrer Luta absoluta, sem beber, sem comer Meia doença e grava Eu sinto falta de você Um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Defrer Luta absoluta, sem beber, sem comer Meia doença e grava Eu sinto falta de você Um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pois término traumático É Tati Pinker Aham, aham Tá errado Hoje deveria ser feriado E o começo era pra tá fechar O sol não devia ter saído É Tati Pinker Aham, aham Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito só Ele já viu que você faz amor sem gostor Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem É Tati Pinker É Tati Pinker Aham, aham Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E todo amor É Tati Pinker Aham, aham Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô pensando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me usar É Tati Pinker Aham, aham Me dá um tempo pra pensar Vai ser rapidão, só vim me despedir Não vou tomar 75 minutinhos Vou explicar pra você entender Por que tô terminando com você Eu me faço parte das suas prioridades Eu vou te ensinar o que é sentir saudade Até pra fazer amor é uma burocracia Se queria ser solteira Se queria ser solteira Então chegou o seu dia E parabéns E parabéns pra você Por me perder Preocupa não se não me quer Alguém vai querer Inclusive é gente que anda com você Inclusive é gente que anda com você E parabéns pra você Por me perder Preocupa não se não me quer Alguém vai querer Inclusive é gente que anda com você Inclusive é gente que anda com você Eu me faço parte das suas prioridades Eu vou te ensinar Como é que é? Banda! Que é mesmo? Eu confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com uma facilidade Eu caí de honrar, só porque era frase ensaiar Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Amava nada Com o perdão da palavra Amava porra nenhuma Peguei isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhuma Peguei isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhuma Peguei isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhuma Peguei isso que chama de amor Enfia naquele lugar Cê nunca me amou Escutou Como é que é? Banda Que me Eu confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com uma facilidade Eu caí, te amo na sua boca era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Uma que é? Banda Que me Você partiu sem perceber Me levou num pedaço de mim O que vou fazer sem ter você Se estás em todos os detalhes Você partiu e nem pensou Em tudo que eu sentia Agora estou aqui, amor Te peço Não me deixe só aqui, amor Te peço Por favor, não vá Nosso amor é ardente como o sol E penso, vem do mar Te peço Não se vá Não se vá Meu amor Te peço Não se vá Não se vá Eu te amo Como é que é? Banda Que me Eu sei partiu só pra saber Eu vou tentar sentir O que vou fazer sem ter você Banda Zot7 A paz romântica Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o teu coração Por favor Se não sou eu quem vai ser O amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu quem vai ser O amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor De Deus Banda Top 7 A paz romântica Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o teu coração Por favor Se não sou eu quem vai ser Banda Top 7 A paz romântica Porque você foi me inundir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinha Comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcos 7 Marcos 7 horas Já são mais de 11 Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela Tatuagem eu conheci de longe Letícia 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 Pra onde você vai com aquele moto Ataxista Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele moto Ataxista Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Banda Top 7 A paz romântica Porque você foi me inundir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinha Comprei uma sombraz pra gente tomar Bili Brasil Eu te encontrei Cê estava tão linda Já fui teu namorado E hoje eu te perdi Se está bom pra você Não tá nada pra mim Fica me humilhando Mas sei que está afim Eu vi Sei que muito o que fiz Já te deixou chorando Mas vai cicatrizar Imagina como te quero Não importa o tempo Eu espero se for com você Joga fora esse orgulho E volta logo pros meus braços Meu bebê Chora Eu quero você Chora Preciso de ter Chora Você é meu grande amor Chora Não vou te perder Chora Sou eu e você Chora Volta logo por favor Chora Eu quero você Chora Preciso de ter Chora Você é meu grande amor Imagina como te quero Não importa o tempo Eu espero se for com você É Bili Brasil Eu te encontrei Cê estava tão linda Já fui teu namorado E hoje eu te pedi Cê está bom pra você Vem No Brasil Bancoa louca Depois que a gente Terminou Saiu pra rua Fazendo um rodízio de boca Você agiu foi na maldade Você agiu foi na maldade Tropeça e cai na saudade É Bili Brasil Quem é que entende um coração Quando dá o sentido certo E ele vai na contramão O meu amor próprio Já perdeu o jogo Nem se vai e fica o toque Nem um pouco Quando cê vai Fico pensando Se outro ser humano Te usa igual Você faz comigo Me pega de jeito Sem dar-te ao direito Se veste Sai falando Quando quiser de novo Eu te ligo Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra Que me dá em cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua que me dá em cima da cama Banda W7, ao vivo Banda W7, emoção, início e ao fim Quando você vai, ficou pensando se eu trouxe É W7, ao vivo Banda W7, emoção, início e ao fim Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma brindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com calma de se entregar Porque sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Aô, paixão Ele é ele, eu sou eu Banda W7, emoção, início e ao fim Não é bem como você pensa Tudo bem, vai ser melhor só Se tem que ser assim É que pensando bem no que existiu nós Só eu que pensei na gente Ainda que demorei pra terminar Dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Que todo tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando no amor, você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu me sinto tão sozinho Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor eu e te, ó Melhor o final Melhor assim E pra você também Eu era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Que todo tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando no amor, você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Até Talvez a gente se perdeu pelo caminho Já vai fazer um mês que a gente não tá junto e você sozinha E eu tô lhe dando também E você não imagina o quanto Pra começar o todo mundo é festa E nada é história redobrada As olheiras tão dizendo que a boca não fala Você é a culpada Dessa rotina bagunçada Você já viu que eu não tô bem mas não tenho maturidade pra te aceitar de volta Passe aqui os três anos ou mais Talvez a gente entre para o time dos casais Você já viu que eu não tô bem mas não tenho maturidade pra te aceitar de volta Passe aqui os três anos ou mais Talvez a gente entre para o time dos casais Enquanto isso É com a saudade que eu tenho compromisso Enquanto isso É com a saudade que eu tenho compromisso Já vai fazer um mês que a gente não tá junto e você sozinha E eu tô lhe dando também E você não imagina o quanto Até agora não consigo entender o que aconteceu Hoje acordei do meu lado Tinha um bilhete seu E nem lhe dizia sim Agora acabou Eu me entreguei Te dei meu amor Não posso ficar Mais um dia aqui Por tudo que vivemos não vem atrás de mim Eu sempre estive aqui Quando mais precisou Em troca só pedi Que me dê esse valor Entenda que amar Não é fazer amor O coração de uma mulher sensível como o flor Até agora não consigo entender o que aconteceu Hoje acordei do meu lado Hoje acordei do meu lado Entenda que amar Não é fazer amor O coração de uma mulher sensível como o coração de uma mulher Alão senhor Simplesmente romântico Éramos casal perfeito Referência na cidade Sem duplicidade Da noite pro dia Acabou de troco Restou a saudade Olha só que fase Assim como o universo Um dia vai se destruir Sem ter valor Imagina esse nosso amor Imagina esse nosso amor Que era doce Simplesmente romântico Simplesmente romântico Você não tá vendo que tá se entregando a pessoa errada Você não tá vendo que o fim dessa história é você machucada Aceita esse não Acorda você tá sozinha nessa relação Você não Você não merece esse amor de fachada Esse moleque aí não quer nada com nada Você é tão linda mas ele é tão mala Cancela esse cara Cancela esse cara Você não merece esse amor de fachada Esse moleque aí não quer nada com nada Você é tão linda mas ele é tão mala Cancela esse cara Cancela esse cara Alô, senhor, simplesmente romântico Você não tá vendo que tá se entregando apesorrada Você não tá vendo que o fim dessa história é você machucada Aceita, senhor, agora você tá sozinha nessa relação Alô, senhor, simplesmente romântico Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito Diz que o mundo desabase todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você ficou tão triste, tão vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascer Porque a saudade tá quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio desta solidão Não sei mais o que eu faria Com desejos, loucuras, todas as fantasias Nada tenho a perder Me diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Alô, senhor, simplesmente romântico Eu não calculei o tamanho do estrago Que isso ia me causar Já viciei, tô gostando de um jeito Eu não soube doça Não era nem pra começar Se eu já sabia que não ia durar Você deixou bem claro Mas eu fiz tudo ao contrário Me desvicia de você Tira a língua na hora do beijo Quando fazer amor Faz por fazer, não me pega de jeito Me desvicia de você Não uso perfume que eu gosto Não me dá carinho, só me dá desprezo Quem sabe assim eu desgosto Me desvicia de você Tudo que eu queria era só deixar de te querer Me desvicia de você Tudo que eu queria era só deixar de te querer Isso é bonzinho Não era nem pra começar Se eu já sabia que não ia durar Você deixou bem claro Mas eu fiz tudo ao contrário Me desvicia de você Tira a língua na hora do beijo Olha só Não esperava isso de você Que um dia você fosse fazer Essa trairagem comigo Por quê? Onde eu errei? Conta pra mim Se deixei claro que eu não aceitaria traições Agora vem a consequência que decepção Por que me traiu? Responde aí se for capaz Que eu não vou te xingar Não vou me rebaixar Jamais Por que me traiu? O teu silêncio já falou demais Chega de perguntar Não tem como negar Jamais Agora pegue sua noa e sai Manda 007 Onde eu errei? Onde eu errei? Conta pra mim Se deixei claro que eu não aceitaria traições Agora vem a consequência que decepção Por que me traiu? Responde aí se for capaz Eu não vou te xingar Não vou me rebaixar Manda 007 Estou sentado nesse bar Já estou no quinto topo de cerveja Você parece me acompanhar Mas desse jeito pode ficar bebada Mulher não beba tanto assim Se alguém te esqueceu aqui Também esqueça Por que cê não me dá seu telefone? Toma aqui um papelzinho e anota com seu nome Posso te prometer Que eu pego o meu e te ligo agora Mas se não quiser me atender Pode ficar com esse atual Levando fora Levando fora Manda 007 Estou sentado nesse bar Já estou no quinto copo de cerveja Você parece me acompanhar Mas desse jeito pode ficar Manda 007 Como é que pode Sem todo canto que eu passo Falam de você Como é que faço Pra zerar o meu coração E te apagar de luz Olha que já vou superar Amanhã inteira Um dia que eu parei de chorar Eu não tô sofrendo não Só uma leve dificuldade De te esquecer Eu não tô sofrendo não Deus me defenderá De volta pra você Eu não tô sofrendo não Só uma leve dificuldade De te esquecer Eu não tô sofrendo não Deus me defenderá De volta pra você Manda 007 Como é que pode Sem todo canto que eu passo Sempre diga assim, amor O amor nos faz pessoas melhores Como é que pode Minha álcool não adiantou Ainda infectado de saudade Fiz toda recomendação Isolamento e fiquei em casa Não é uma paixãozinha Cuidado que esse vírus mata Vacina Eu preciso me imunizar Só com vacina Esse amor não acaba Vacina Eu preciso me imunizar Só com vacina Esse amor não se acaba Fui olhar os seus histórios Pra testar minha imunidade Quarentena E álcool não adiantou Tô ainda infectado de saudade Tô ainda infectado de saudade Tô ainda infectado de saudade E aí Eu preciso me imunizar Rupi Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi matura Começar já é fácil terminar Inspirar a cabeça, coitado com a rua Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz Seu amor tá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode notar Que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz Seu amor tá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode notar Que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você me deixou na loucura Se eu te machuquei, tenta me perdoar Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor não desligue agora Preciso ouvir sua voz Mas estou só Estou só Vem me ver Estou sofrendo Seus beijos Seus beijos Só depende de você Não depende de mim Não depende de mim Não está sendo fácil Tá difícil não chorar Não depende de mim Agora é pra valer É tá de pique Aham, aham Aham, aham Faz um tempo que você me deixou Sofrendo com essa dor Olha um pouco para trás O quanto me magoou Eu feito boba, acreditei Vem sofrer que mais te amou Mais te amou Tua boca, meu olhar Teu sorriso Disso sim que eu preciso Se te tenho Do meu lado Me sinto no paraíso Volta logo Nunca mais Não sou mais feliz contigo Não contigo Onde estás? Tu sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fiz Já falei Sinto muito Acabou Acabou Paulo Lima Agora é pra valer É tá de pique Aham, aham Aham, aham É tá de pique Aham, aham Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes eu começo e não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Cada um por si O ponto final Às vezes eu começo e não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio É tá de pique É tá de pique Aham, aham É tá de pique Aham, aham Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer Pra parar de ser besta De querer te ver Só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdida E os contatinhos me chamam Mas a idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você Minha figurinha E completo o ovo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário Perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completo o ovo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário Perder tudo no outro dia É tá de pique Aham, aham Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver Como é que é? Banda É claro que pra mim doeu Num lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca me dizendo a Deus E se encontrar no redor que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor E não ia superar seres Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijão na boca Uma massa vendada E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Nunca mais aqui Quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Papo Foi um beijão na boca Foi um beijão na boca Uma massa vendada E acabou Foi papo Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Achei que ia morrer do amor E não ia superar a ser eis Achei que pelo amor do amor Uma que é? Banda! Que me! Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam O sabor de saudade O meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Como é que é? Banda! Que me! Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam O sabor de saudade Como é que é? Banda! Que me! Por onde tu andas Que não vem mais me ver No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Aonde quer que vá Aonde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar? Vou te amar Vou te amar Vou te amar Me chamar de papazinho Quando você precisar Vou te amar Vou me chamar de papazinho Quando você precisar O que é? Vem me chamar de papazinho Vem me chamar de papazinho Vem me chamar de papazinho Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Vem no solidão Vem no solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez Me basta ilusão Só te peço um brilho De um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tempo pra viver Verso de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo De emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Por que é que os corações Por que é que os corações Não são iguais Diga que um dia Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Eu não sei se estou vivendo Eu não sei se estou vivendo Se você não me quer Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiverem outro que custa dizer Sei que a verdade dói Mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Nem por um milhão Mas se um dia você me ligar E chorando pede meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre será meu rosão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que pague a sua traição Letícia Dalia A voz que encanta Banda W7 A ouvindo Ela me bloqueia nas suas redes sociais Mas na sua cabeça ela não manda De vez em quando nos seus sonhos Eu apareço de pijama Aí se revira na cama, né? Mesmo de longe você sabe da minha vida toda Cê tá em outra mas eu sou sua ponta solta Melhor ela não vacilar Porque na primeira brecha eu vou entrar Eu sou o vento que balança o seu namoro Eu acho certo mesmo Ela fica de olho Sou bem pior que pedra no sapato Eu sou o amor mal resolvido Eu sou seu ponto fraco Eu sou o vento que balança o seu namoro Eu acho certo mesmo Ela fica de olho Sou bem pior que pedra no sapato Eu sou o amor mal resolvido Eu sou seu ponto fraco É tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Pus a mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor Eu já fiquei sem fichas É de coração partido Hoje eu vou de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez da minha vida Trás bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez da minha vida Trás bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você Mas vai ser bem pior se eu voltar Banda W7 Emoção O início ao fim É tão engraçado você Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz nada valeu Agora vou fazer com quem se importa A porta que você deixou Ela chegou batendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto o céu cresce Eu vou me divertir pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto o céu cresce Eu vou me divertir pra chamar de amor Daí a diferença de menina pra mulher Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Acho que não, né? É Pili Brasil Da porta que você deixou Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve negar e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então, gatinha Só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você tem meu coração Vem, me dá tesão devagar Gatinha Só você sabe regular Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você tem meu coração Vem, me dá tesão devagar Quando você vai embora Minha vida chora Eu não me conheci antes de um beijo teu Guardei o meu lençol que tira o cheiro seu Achei o que faria, baby, contigo um belo casal Nossa história você jogou fora de ser o meu bem, foi mal Não me procures mais Você guardou tão fundo em mim Eu não merecia O que me dói demais Para aí perceber o que eu fiz Não sei por que me diz que não me quer Só eu que vi futuro entre nós Eu sinto, eu sei que você ainda me quer Porém nunca, mas vou pensar em nós Você jogou e errou Você jogou e errou Você jogou e errou Você jogou e errou Victor Cael, agora é pra valer Luiz ou poderoso chefão Eu não me conheci antes de um beijo teu Guardei o meu lençol que tira o cheiro seu Achei o que faria, baby, contigo um belo casal Nossa história você jogou fora de ser o meu bem, foi mal Não me procures mais Alô senhor, simplesmente romântico Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um besto louco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um besto ou troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Alô senhor, simplesmente romântico Alô senhor, simplesmente romântico Tá com a igual de mim, o que foi que pegou? Já são três da manhã e você nem me liga pra dar um alô Já não sente saudade mais Ou faz isso pra eu ir atrás Tudo bem Se você quer assim, dou o braço a torcer, posso até me humilhar Se for pra te ganhar, eu aceito perder só pra te segurar Se alguém tem que pagar, eu pago por nós dois pra não ter despedida Eu me viro no street pra ficar do seu jeito Eu mudo meu jeito, eu invento o clima Eu vou na sua onda, me faço de prôncio pra te ver possível Fago com qualquer mico que eu for preciso pra amar você Eu me viro no street Tu me agrava, me faz, me arrasa, mas fique ao meu lado Eu prefiro ir atrás do que ver o seu mundo, esse fogo cruzado E deixar o orgulho acabar, essa história não tem nada a ver Não vai rolar eu sem você Lohan Araújo, a voz da emoção Tá com raiva de mim, é o que foi que pegou Já são três da manhã e você nem me lembrava Alô senhor, simplesmente romântico Eu já tinha terminado Quando o seu olhar tocou o meu Eu já tinha separado Quando a gente se preencheu De amigo alficante Sou seu ombro à noite Confidencial Em off total Química de gude Meu melhor instante Cheiro natural Meu novo normal Meu coração já tava solteiro Livre sem aliança da mão Não foi traição, não Não foi traição E os brindes não são verdadeiros São a parte da nossa paixão Não foi traição, não Não foi traição Meu coração já tava solteiro Livre sem aliança da mão Não foi traição, não Não foi traição E os brindes não são verdadeiros São a parte da nossa paixão Não foi traição, não Não foi traição Lohan Araújo A voz da emoção De amigo alficante Sou seu ombro à noite Confidencial Em off total Química de gude Meu melhor instante Cheiro natural Meu novo normal E já faz horas Que eu tô te estanqueando Você postando foto nossa E comentando Que bateu saudade Foi Que tá com vontade Tá Daquele TBT Nervoso TBTzão gostosa A minha cama tá em modo de esperar Vem aqui, desbloquea ela Me marca em foto, não Sou mais marcar seu corpo aqui no meu colchão A minha cama tá em modo de esperar Vem aqui, desbloquea ela Me marca em foto, não Sou mais marcar seu corpo aqui no meu colchão Mando a 007 Mando a 007 Mando a 007 Mando a 007 E já faz horas Que eu tô te estanqueando Você postando Você postando foto nossa E comentando Que bateu saudade Foi Que tá com vontade Tá Daquele TBT Mando a 007 Olha aí O que você fez Jogou fora a chance que eu te dei Não vou cair No seu mudei Agora você me perdeu de vez Não quero mais Não tem desculpa Acabou Não vou te perdoar Você vai Seguir sua vida Já que não Sabe o que é amar Quem ama não trai Quem ama não trai O que você fez comigo Com ninguém se faz Tá doendo demais Quem ama não trai Quem ama não trai O que você fez comigo Com ninguém se faz Tá doendo demais Banda 007 Olha aí O que você fez Jogou fora a chance que eu te dei Não vou cair No seu mudei Agora você me perdeu de vez Não quero mais Não tem desculpa Acabou Acabou Não vou te perdoar Você vai Seguir sua vida Já que não Sabe o que é amar Quem ama não trai Quem ama não trai O que você fez comigo Com ninguém se faz Tá doendo demais Quem ama não trai Quem ama não trai Quem ama não trai Quem ama não trai O que você fez comigo Com ninguém se faz Tá doendo demais Canal Batidão Brasil Tchau 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 Tchau